Música 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 Ai, o outro querer No meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata, pere Sem me dizer Na casa da paixão Sai, ai, quando me quer Traz uma praga e me apaga Pele, me apaga a pele Esferir no ar Vai iluminar as trevas fundas Da paixão Eu quis voar Encontro o poder do amor Partindo, tendo, vencendo Aparecer o seu sal Saberai Mas eu estou tão feliz Dizem que o amor atrai Dizem que o amor atrai Dizem que o amor atrai Quem sabe faz comigo? Cabe meu coração Cabe meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata, pere E se não mata, pere Amém A dificuldade que é te dou Ai, sem me dizer Na casa da paixão Sai, quando vem que é És uma praga que apaga a pele Amor, amor, amor Descei no ar Pra iluminar as trevas O braço da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Caí nos pés de um vencedor Para ser um cerveza De um samurai O braço da paixão O braço da paixão O braço da paixão